Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta quinta-feira. Batalhão de Missões Especiais cumpre ordem de desocupação de trabalhadores sem terra em área do Estado, em Palhau. Alunos de escola pública criam moeda simbólica em atividade sobre o sistema monetário. Comércio registra aumento nas vendas de roupas de inverno aqui em Linhares. Menino de 11 anos é apreendido com pistola falsa em escola do bairro Interlagos. No mesmo local também foi apreendida droga. Tudo pronto para a carebada cultural de regência que terá como atração principal o cantor Xangai. Veja também uma entrevista com o palestrante internacional e motivador de equipe, Eric Pena. Ele está em Linhares para uma palestra a convite do Sebrae e da Adel. Confira também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E o nosso esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Uma bela iniciativa com estudantes de uma escola pública de Linhares vem do bairro Santa Cruz. Para desenvolver a atividade de sistema financeiro e consumo consciente em sala de aula, duas professoras do ensino fundamental souberam inovar. Elas incentivaram os estudantes do quarto e quinto ano a criarem uma moeda simbólica e agora planejam montar um shopping a céu aberto dentro da própria escola. Finanças, sistema monetário não são bem assuntos que atraem os mais jovens, não é mesmo? É só que essas duas professoras dessas escolas de ensino fundamental no bairro Santa Cruz em Linhares conseguiram despertar o interesse dos alunos do quarto e do quinto ano por meio do projeto Aluno Nota 100. A melhora foi mais de 80% em relação ao envolvimento dos alunos nas atividades, o cumprimento das atividades para casa, que é onde a gente tinha mais dificuldade, que eles cumprissem as atividades que eram enviadas para fazer em casa. O objetivo do projeto é desenvolver por meios de atividades o uso consciente do dinheiro, só que o trabalho interdisciplinar foi além e conseguiu reduzir o déficit de atenção e participação dos alunos em sala de aula e nas tarefas de casa. A Andra vai ganhar 5 reais pelo cumprimento da atividade que ela fez, tudo certinho, parabéns. No quinto ano a gente tem que trabalhar o sistema monetário. A maior dificuldade hoje da nossa escola é os alunos estarem cumprindo a atividade em casa. Então por isso essa ideia desse projeto diferenciado, né, para trabalhar com dinheiro. O pontapé inicial do projeto foi dado no dia 14 de maio e de lá para a Casa Idealizadora se enchem de orgulho dos resultados. Porque depois de tanta palestra mostrando a história do dinheiro, então agora eles sabem adquirir esse dinheiro e vão saber também gastar esse dinheiro no dia da ação social que vai ter na nossa escola. Tivemos uma ação em parceria com o SICOB, que foi uma palestra sobre poupar. E eles ganharam inclusive alguns cofrinhos para começar a ir a poupar pelos seus sonhos, sonhos próximos e sonhos futuros também, né, quem sabe. Aqui na mesa da professora nós temos moeda de 10 centavos, 50, 1 real, notas de 10 reais, 20 reais e até de 100 reais. Esse dinheiro é simbólico e ele é dado aos alunos que cumprem com as atividades dentro das salas de aula e também com as atividades de casa, que é o caso desta aluna aqui. Williandra, você já arrecadou quantos? 57 reais. E até o dia da ação que vai acontecer no dia 8 de julho, você pretende arrecadar mais quantos? Até 100 reais. E por que você quer arrecadar esse dinheiro? Porque o projeto é aluno notar 100, eu quero ser aluno notar 100. Os alunos estão empolgados com o projeto, para eles o aprendizado está sendo grande. A economizar o dinheiro. Antes a gente tinha mais dificuldade para poder fazer as atividades, agora a gente se esforça mais para ganhar o dinheiro. Eu faço mais atividades para ganhar dinheirinho e quando fazer a festinha lá eu poder comprar as coisas. O projeto vai terminar no dia 8 de julho, quando acontece a ação social. A escola vai se transformar em um shopping e os alunos poderão comprar produtos com o dinheiro simbólico que eles juntaram. Alunos que hoje não tem um lápis para escrever, não tem um apontador, entre outras coisas, né? Eles vão poder estar comprando o que eles querem no dia. Como o que? Material escolar, material de higiene, roupas, tudo que a gente conseguir arrecadar para o dia dessa ação, que vai ser no dia 8 do 7. Esta economista elogiou a ideia e falou da importância da educação financeira ainda na infância. A educação financeira, ela te ajuda a ter planejamento, de ter um objetivo e conseguir aquele sonho tão esperado que você gostaria de ter. Porque à medida que você tem planejamento e organização dos seus recursos, você desfruta de uma vida melhor. Pois é, essa experiência de comprar e vender com essa moeda social criada pelas professoras será apresentada no dia 8 de julho, numa sexta-feira. Parabéns aí aos professores pela iniciativa e aos alunos também pelo empenho, né? Tropas do Batalhão de Missões Especiais estiveram em Palhau, interior de Linhares, na manhã desta quinta-feira, onde mais uma vez cumpriram uma ordem de reintegração de posse da área de 415 hectares que pertence ao Estado do Espírito Santo e que estava ocupada há vários meses pelo Movimento Sem Terra. A ordem de retirada das famílias foi determinada pela Justiça Estadual. Não houve confronto. A saída dos trabalhadores foi de maneira pacífica. Após o governo entrar com uma ação contra o MST na Justiça, a nova determinação para retirar o Sem Terra da área, onde seria construído o polo gás químico da Petrobras, acontece quase um ano após as mesmas famílias terem sido retiradas do terreno, em agosto de 2015. Membros do Conselho Tutelar de Linhares também acompanharam a reintegração de posse, pois no local havia dezenas de crianças acampadas. O coordenador do Movimento Sem Terra, na região Rodrigo Gonçalves, disse que as famílias foram levadas para outro acampamento erguido na região, que fica numa área que pertence à fibra celulose. Um menino de 11 anos foi apreendido com uma arma de brinquedo em uma escola do bairro Interlagos. A guarda municipal foi acionada e o simulacro foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. O menor foi encaminhado para uma conversa com a direção da escola e a família. A segurança feita na porta das escolas tem dado resultado no município de Linhares. Só que a descoberta do que vem sendo encontrado revela preocupações. Ontem, numa escola do bairro Interlagos, os guardas civis municipais encontraram esta droga enterrada no terreno da unidade de ensino. Como se não bastasse, um menor de 11 anos de idade foi encontrado com este simulacro de arma de fogo dentro da mochila dele. O secretário de Segurança da cidade, Dival Santana, confirmou os encontros, revelando como a guarda municipal ficou sabendo da existência da arma e da droga. Às vezes de denúncia chegaram até um aluno que dentro da sua mochila foi encontrado o simulacro. Isso tem ocorrido em outras ocasiões também. Isso, após a nossa montagem, a nossa rede de segurança escolar tem melhorado bastante. Inclusive, nós temos até pego também drogas. Isso está sendo comum encontrarmos drogas, porque muitas vezes o traficante usa o estudante para fazer a venda de drogas. Então, nossos guardas municipais hoje, eles estão na rede escolar, nós temos guardas justamente para a rede escolar, na entrada, na saída do colégio. Então, faz um trabalho muito bonito, juntamente também com a polícia militar, que também está dando um apoio muito grande em toda a rede escolar, tanto municipal como estadual. Mesmo com as alternativas de combate, o secretário disse que a situação é preocupante. Nos preocupa, nos preocupa. Eles muitas vezes, dentro da escola, muitas vezes eles vão lá e enterram, deixam enterrada, ou no pátio, ou no lote ao lado, que depois eles pulam o muro para apanhar. Então, nos preocupa. Mas é uma luta constante, viu, Azéu? Eu não diria, não estamos enxugando gelo, não. Nós estamos fazendo um trabalho, é um trabalho árduo, um trabalho juntamente com o PROED, com os professores, os diretores, e toda uma sociedade. Nós vamos, pelo menos, se nós não vencermos, mas nós vamos inibir o crescimento. Foi o terceiro caso, aqui na cidade de Linhares, de encontro de menor com arma simulacro, das verdadeiras armas. A polícia tem tirado de circulação os simulacros, mas foi a primeira vez que um deles foi encontrado dentro de uma escola pública municipal de Linhares. E agora a gente vê a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. As ações judiciais que envolvem herança, elas são sempre longas e muitas vezes traumáticas para os familiares. E quando você tem poucos bens para repartir e muitos herdeiros, isso acaba gerando confusão. Uma discussão recorrente em questão de herança é quando um dos cônjus morre e deixa como bem a casa que morou para o seu par. Vamos utilizar como exemplo aqui o caso de João ser casado com Maria e todos eles já terem filhos maiores e também já casados. E aí João vem a falecer e o único bem que ele deixa é a casa que ele morava com Maria. E é aqui que a confusão costuma começar, porque a letra fria da lei diz que os herdeiros têm o direito ao seu cunhão, quer dizer que é a sua parte na casa, e a solução que às vezes se impõe é de quem quiser ficar com essa casa tem que pagar em dinheiro para os outros herdeiros, ou se não tiver esse dinheiro tem que colocar esse imóvel à venda e cada um vai receber a sua parte. Só que a vida e as situações reais não podem ser tão frias quanto a letra da lei. Se a gente for utilizar o nosso exemplo, que ele costuma se repetir muito na vida real, Maria está ali já com idade avançada, aposentada, e nessa altura da vida tem que colocar um imóvel para repartir o dinheiro entre os filhos e ampliar isso a dois, o seu sofrimento. É exatamente por isso que os tribunais já consolidaram e pacificaram o entendimento de que o cônjuge sobrevivente, que é nesse exemplo o nosso Maria, tem o direito do que a gente chama de direito real de habitação. Quer dizer, enquanto Maria for viva, ela tem direito de ficar no imóvel e somente depois da sua morte é que os filhos vão poder colocar o imóvel deixado por João à venda. Esse exemplo vale, inclusive, para o caso de Maria não ser mãe dos filhos de João. Mesmo que Maria seja no segundo ou no terceiro casamento, se era com ele que João morava quando faleceu, ela tem o direito de permanecer no imóvel até a sua morte. E tem mais, esse direito de habitação vale independente do regime do qual João se casou. Se for em comunhão parcial, separação total de bens. Quer ver um exemplo polêmico e rápido? A gente está em mundos modernos, João está aí com mais de 60 anos e se encanta com Maria, que tem 25, e ambos se casam. João, tempos depois, morre e Maria, com 20 e poucos anos, poderia, em tese, ficar nesse imóvel até a sua morte por causa desse direito real de habitação. Só para resumir, o direito permite várias interpretações e a recomendação é sempre tomar medidas preventivas para evitar conflitos maiores. Quando o assunto é herança, por menor que seja o seu patrimônio, cogite fazer um testamento. Os cartórios advogados aí têm condições para orientá-los e elaborar um documento que se adeque à sua realidade. O testamento, ele costuma evitar muitas desavenças e desgastes familiares desnecessários. Fica a dica, até a próxima. Muito obrigado, doutor Cleilton, pela sua participação e até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira deverá ser de céu claro, com temperaturas bem amenas. Em Linhares, mínima de 15 e máxima 29 graus. Colatina, variação entre 13 e 27. São Mateus, com mínima de 17 e máxima de 29. Já em Vitória, mínima de 16 e a máxima 28 graus. Não saia daí, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. O comércio registra aumento nas vendas de roupas de inverno aqui em Linhares. Nós já voltamos. O inverno oficialmente ainda não chegou, mas provocou uma corrida de consumidores às lojas em busca de roupa de inverno. Comerciantes comemoram as vendas e reforçam os estoques. Os linharenses foram pegos de surpresa. Há muito tempo que os termômetros não marcavam abaixo de 20 graus, ainda mais em pleno outono. E por conta do frio, Dona Maria Helena veio garantir roupas quentinhas para os netos. O céu azul e o sol forte não conseguem amenizar as baixas temperaturas. Nas ruas, o que se vê são pessoas tentando se proteger do frio. E olha que o inverno só começa oficialmente às 19 horas e 34 minutos do dia 20 de junho. E como o friozinho chegou mais cedo e está mais rigoroso, os linharenses estão tendo que reforçar os armários com roupas de frio. E quem está comemorando esse friozinho todo são os comerciantes. Em algumas lojas, as vendas aumentaram cerca de 80%. Desde a semana passada, fez um friozinho, os clientes estão de vento em polpa. Tudo venda de inverno. Tanto que a gente já está na fase de não ter para atender todo mundo. Já está faltando mercadoria. Se continuar desse jeito, com certeza, eu vou reforçar sim. Pelo menos no básico, onde a procura é maior, vou reforçar. Nesta loja, os estoques já foram reforçados. E uma curiosidade, segundo a gerente, peças masculinas estão saindo mais do que as femininas este ano. Tem ano que a masculina sai mais e a feminina sai mais. Este ano, a masculina saiu primeiro. Acho que os homens estão sentindo mais frio do que as mulheres. Quando chega o frio, embora não chegue o inverno, chega também a possibilidade de venda. Porque existe os estoques, as pessoas já prepararam para essa data, para esse momento. E o comércio está preparado. É um comércio que está a nível da capital e de outras grandes cidades. Lara é uma das consumidoras que colabora com a boa fase do comércio de Linhares. Eu estou reforçando meu guarda-roupa. Mas eu quero mais. Quero mais frio. Gosto do frio. É, Lara. Pelo que tudo indica, o seu desejo pode ser atendido, segundo os serviços de meteorologia do Incapera, o frio vai durar mais alguns dias. A previsão é de que os próximos dias sejam de frio mais intenso, sobretudo durante a noite, superando os invernos dos últimos dois anos. Na Vila de Regência, está praticamente tudo pronto para a festa em comemoração ao Dia Internacional da Tartaruga Marinha, que acontece neste sábado. A Carebada Cultural, que reunirá artistas locais e nacionais na Praça do Museu Histórico, em Regência, começa às 18 horas e vai contar com apresentações de Congo, teatro, recital poético, exposição de artesanato e trabalhos de pintores locais na IFES. O ponto alto da festa é a apresentação do cantor baiano e compositor Xangai. Mas haverá também shows com Cainan, Guto Frigini, Tainá Rangel, Samba da Vila e Banda Natividade. Veja como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6, cotado a R$ 435,00 a saca. Arábica 7, R$ 383,00. Conilô Tipo 7, fechou valendo R$ 377,00 a saca. O próximo dia 22 de junho é um dia especial e de festa para o 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares. A unidade completa seis anos de história como batalhão. Para comemorar a data, uma série de atividades durante a próxima semana irá acontecer já a partir desta sexta-feira. A tenente Jéssica da Polícia Militar fala sobre a programação. A partir de amanhã, dia 17 e 18, teremos no shopping Pátio Mix a exposição da Polícia Militar, com o instante lá de exposição. Terá a motopatrulha, a bicicleta e aí eu chamo a comunidade para participar. Criança, criança gosta muito de polícia, gosta muito dos objetos da Polícia Militar. Então, pai, mãe, leve seu filho para estar conhecendo um pouquinho do universo da Polícia Militar. Você será muito bem-vindo. No sábado, dia 18, a meio-dia, nós teremos na AME o almoço destinado a homenagear os policiais militares que foram mortos em combate no município de Linhares, com seus familiares, e aqueles militares que já foram para a reserva, reserva remunerada, ou seja, aposentaram. Então, nós teremos esse almoço comemorativo. No domingo, 8 horas da manhã, nós teremos o passeio ciclístico, que sairá lá na Pracinha 22 de agosto. Então, morador, nós sabemos que em Linhares existe um grupo muito bom, que gosta de pedalar, é ativo, sempre faz passeio ciclístico. Você está convidado, venha confraternizar com a gente, venha comemorar com a gente. É um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições de caridade, ou seja, nós estamos também trazendo a comunidade para próximo do batalhão. E você será muito bem-vindo, 8 horas da manhã, saindo lá da Pracinha 22 de agosto. Nós contamos com a presença de todos vocês. Olha, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o palestrante e motivador de equipe, Eric Pena. Ele vem de São Paulo, aqui para Linhares, para uma palestra a convite da Adel e do Sebrae. É logo após o nosso intervalo. Mas antes, a gente confere as informações esportivas com o Altemar Félix. Sim, esportes! Vamos falar primeiro sobre a seleção brasileira. O novo técnico da seleção, Tite, anda de bem com a vida e com todos. Depois de elogiar e pedir que Rogério Michale fosse mantido como técnico da seleção olímpica, indicou agora Roger, hoje no Grêmio, para ser o substituto como técnico do Corinthians. Roger foi treinado por Tite, que resumiu. Ele assimilava bem as questões táticas, foi um assistente meu também dentro de campo. Está muito bem preparado. O Tite agora começa a planejar seu trabalho para o próximo jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias. É Brasil e Equador, dia 2 de setembro lá no Equador. E agora pasma, hein? O Brasil é nono colocado e o Equador é segundo colocado. Falamos da seleção, agora vamos falar do time de maior torcida do Brasil. O Flamengo volta a manter esperanças de chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. E também marcou ontem à noite a recuperação de um jogador, o Hever. Depois de grande campanha no Atlético Mineiro, passou por problemas no Internacional, foi contratado pelo Flamengo e estreou fazendo isso aí, ó. Gol e de cabeça, como ele tanto sabe. No tabelinho esportivo nós vamos dar uma geral aí do Campeonato Brasileiro para você na próxima terça-feira. E a gente, um dos primeiros setores da nossa economia a sentir os reflexos da crise é exatamente o varejo, né? Para trazer uma luz no fim do túnel para empresários aqui do setor em Linhares, está conosco o palestrante internacional Eric Pena, com muita experiência em vendas, professor, escritor, motivador de equipes e gestor corporativo. Eric está na cidade, a convite do Sebrae e da Adel para uma palestra à noite aqui em Linhares. Tudo bem, Eric? Satisfação, Cláudio, alegria imensa estar aqui com vocês hoje em Linhares. Tá certo, Eric. Você já realizou palestras nos Estados Unidos, em Portugal, uma experiência com outras culturas. Sim. Tem muita diferença para nós brasileiros esse medo que o empresário tem, sobretudo num momento como esse de crise, essa apreensão que fica? É, o que a gente tem que ver é aproveitar esse momento como uma grande oportunidade. Você já reparou que a gente cresce na diversidade, mas ao mesmo tempo a gente corre dela. Então é uma oportunidade a gente criar, inovar e sair mais fortalecido. Que em pouco tempo a gente pode passar por esse momento. E quem fez ações agora vai colher resultado na hora e vai ficar ainda mais forte em pouco tempo. Entendi. Em suas palestras você frisa muito, bate muito na tecla do inovar. Essa é a palavra-chave do negócio? A palavra-chave do momento é inovação. Tem que criar. Para você ter uma ideia, Cláudio, uma pesquisa feita em 1973 relacionou as 500 maiores empresas do país. E atualmente, reavaliaram essa lista e 77% da lista, 77% das empresas desapareceram da lista. E grandes empresas? Grandes empresas. Imagina então o pequeno e médio, a importância então de inovar sempre. Faltou então esse combustível aí, né? É, quando você acha que está bom, aí começa a decair. Aliás, se você quer piorar, é só parar de melhorar. Já começa a piorar. É aquele comodismo que todo mundo tem muitas vezes. É, tem inclusive minha avó usava um produto que se chamava Flit, que matava perna e longa. E aí quando for falar para a empresa produtora, ó, está chegando novas marcas aí com aerosol. Aquele da bombinha? Isso, na época da bombinha, e aí o aerosol, eles falaram, não, nós somos líderes, temos mais de 70% do mercado. Não vamos nos preocupar com isso. E essa marca que era tão líder, hoje nem existe mais com esse produto. Parou no tempo, né? Aí outro. Ô Eric, como a gente pode definir assim, você fala da inovação, mas em termos práticos, para o comerciante que está nos assistindo agora, seria investir em novas mercadorias, num atendimento diferenciado, uma fachada nova, que tipo de inovação a gente pode empreender nesse contexto? São várias. Por exemplo, você falou aí de uma fachada nova, um empresário que está nos assistindo, que tal reinaugurar o seu negócio? Porque às vezes o que acontece? O empresário, quando ele abre, Cláudio, aquele fervor, aquele ânimo, aquela paixão, mas com o tempo, passa 5, 6, 7, 10 anos, ele deixa aquilo lá de lado. Perde a impugação. Então a dica para você, empresário, tem um olhar de comprador no seu negócio. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você tem um olhar crítico, né? Olha, o pneu está careca, o farol está queimado, precisamos trocar, fez a revisão. Então você é o mesmo com o seu negócio. Olha e vê se não tem uma lâmpada queimada, como é que está o tapete, como é que está o uniforme do seu pessoal, será que não está na hora de mudar a vitrine, rever as mercadorias, trazer inovações, de repente é o momento. É mais ou menos aquela revisão que se faz no casamento, por exemplo, que ao longo dos anos... Tem a crise do 7, do 14, e a gente tem que reavivar. E o líder é um exemplo para os demais. Então é hora de reacender a chama e motivar, contagiar positivamente todos os funcionários, os colaboradores de equipe e comprovadamente o otimismo dar resultado. O gestor, ele precisa estar sempre repassando isso para os seus colaboradores, para não deixar esses valores perdidos? Com certeza, é a cultura da qualificação permanente. Que bom que o SEBRAE, uma entidade que faz eventos como esse, capacita empresários e colaboradores para sempre estar se capacitando, inovando. Inclusive, estamos às vésperas da Olimpíada, tem uma frase que eu gosto de citar de um grande nadador chamado Mark Spitz, ele ganhou 11 medalhas olímpicas. E aí foram perguntar para ele qual é o grande segredo do sucesso. Ele estava falando de natação, mas vale para o empresário e para o varejista. Spitz respondeu, muitos querem ganhar, mas poucos querem treinar. Então é importante a gente treinar, primeiro a si, como empreendedor, mas também a nossa equipe. E se você sabe, já sabe que o treinamento é importante, pare para pensar. Qual foi a última vez que você treinou a sua equipe? Porque só saber que é importante não basta, precisa colocar em prática. Então qualifique a sua equipe. Tá certo, Eric. A gente já vive há algum tempo, há pelo menos umas duas, três décadas aqui, essa experiência da globalização, os mercados abriram, o Brasil... Hoje a gente está conectado com o mundo inteiro muito rapidamente. Mas o comércio varejista, aquele comércio de bairro, o pequeno comércio, hoje vive uma concorrência, por exemplo, do e-commerce, as lojas virtuais na internet, e também das grandes lojas de rede que estão expandindo o Brasil afora. Como fazer para encarar esses leões aí? Ótima pergunta, Cláudio. Você que é empreendedor pequeno e médio tem que usar a tecnologia, a internet a seu favor. Não usar como uma inimiga, sim ser uma verdadeira aliada do seu negócio. Um tem que gerar fluxo para o outro. Então outro dia acabei uma palestra, Cláudio, um dono de uma loja de imóveis me perguntou assim, ah, mas será que esse negócio de internet é para mim, que sou pequeno, ou é só para as grandes redes, dentro do que você falou? E eu mostrei alguns números para ele que impressionou. E para você ter uma ideia, só o ano passado foram trocados mais de 107 trilhões de e-mails, são 3 bilhões de usuários de internet no mundo, 100 milhões de usuários de internet no Brasil, 51 milhões já compraram pela internet. E por que você precisa ter um site? Porque em um único dia são feitos 88 bilhões de buscas na internet. Então a pergunta que fica, se fizerem hoje uma busca, se eu fizer agora uma busca do seu produto, do seu serviço na internet, no buscador mais famoso, será que vai te encontrar? E aí mais, se vão te encontrar, hoje o maior meio de acesso à internet é o celular. Então tem que ter um site e pelo celular consegue te encontrar e roda o seu site lá, muitos clientes podem ser atraídos dessa maneira. Entendi. E as redes sociais também? E as redes sociais, às vezes gratuito, e a pessoa não observa. É legal colocar o macarrão, a foto do cachorro, mas também usa uma fanpage de repente para você colocar o seu produto. Isso aí pode fazer algo até patrocinado, com baixo investimento e que atrai as pessoas que lhe interessam. Porque hoje as pessoas querem comodidade também, né, Eric? Comodidade, ótima. Inclusive a Nilce, um grande instituto de pesquisa, diz que se você quer se diferenciar do concorrente, além do preço, que se diferenciar só pelo preço é dar tiro no pé, toma cuidado. Outros três fatores podem se diferenciar da concorrência. Então, qualidade, confiança e conveniência. Então, às vezes, você trabalhar nessa linha, o que eu posso dar de qualidade, de confiança ao meu cliente, de conveniência, ou seja, facilidade, agilidade, comodidade, isso se diferencia e você pode agregar valor e vender mais caro que o concorrente, ao invés de só ficar baixando o preço. Olha que legal, que dicas importantes. A gente tem exemplos aqui no nosso comércio, Eric, de pessoas, de empresários que pegam uma parte da sua mercadoria e levam até o cliente em casa para experimentar, né, essa questão do condicional que se fala aqui. Não deixa de ser uma excelente ferramenta, né? Não é excelente, você vê. Às vezes a pessoa acha que criatividade, inovação, negócio tecnológico, de outros planetas, você acabou de dar um ótimo exemplo, Cláudio. Eu vivenciei isso, outro dia eu estava na correria de uma palestra e outra, passei no escritório, a minha esposa liga e fala, Eric, estou com problema numa peça aqui do automóvel. E a mulher falou, ah, resolve para mim. Aí eu peguei o compresso, peguei o telefone, fui na internet, apareceu três lojas. Aí eu liguei para a primeira, perguntei o preço, falou R$50. Liguei na segunda, já atendeu melhor e falou o preço próximo disso. Aí quando eu liguei na terceira, olha a questão da conveniência. Ele falou, olha, é R$50, mas se você quiser que eu entregue, a gente cobra R$60. Se você quiser que já instale para a sua esposa, a gente cobra R$70. Ou seja, eu paguei 40% a mais porque ele me deu conveniência. Entregou, instalou e eu comprei, essa era o que eu resolvi fazer. Vendeu aí pelo menos três serviços, digamos assim, né? Instalação, entrega e tudo mais. Que bacana. Eric, em Linhares, particularmente, além da crise financeira, a gente vive uma situação muito particular que é a crise hídrica. Num shopping aqui, você deve ter ouvido falar. Eu vi até pelo trajeto. Você esteve em Colatino, não é isso? Sim, exatamente. Barapari também. Comentamos, a gente viu, né? Pois é, a situação que está, a crise hídrica. Hídrica é complicada. E a nossa região, o Sebrae também tem uma participação especial na questão do agronegócio. A gente é uma região agrícola, tem um peso muito grande na nossa economia. Com a sua experiência, para quem está pensando até em desistir do negócio por conta da dificuldade, o que você poderia dizer nesse momento? Olha, é hora de procurar parcerias. Se às vezes está difícil para você, você não está conseguindo, por um motivo ou outro, atrair clientes, porque você não arruma um parceiro que te ajuda a arrumar cliente para você. Então, outro dia eu fui numa loja, numa empresa que vende salgados para a festa. E ela reclamando muito da crise, o que ele fez? Ele arrumou um parceiro que vende doce, bolos para a festa. Então, quando você ia comprar o salgado, ele indicava, dava um folder do pessoal do bolo. E quando você ia comprar na outra loja o bolo ou o doce, ele indicava o salgado. Ou seja, olha, você quase dobra as suas possibilidades. Então, pare para pensar aí hoje. Quem que deseja o mesmo cliente que você deseja? Pode unir o útil ao agradável. Outra dica importante, você já parou para usar o depoimento, opiniões e terceiros a seu favor? Esse é o fator que impacta muito os negócios. O feedback aí? O feedback, por exemplo, está difícil, mas tem alguém que já comprou o seu produto ou serviço e gostou? Que pode falar bem, né? Que pode falar bem. Então, use seu testemunhal, coloca no site, no folder, coloca num banner e divulga para as pessoas. E como isso impacta, as pessoas ainda não pararam para pensar como opiniões de pessoas que a gente nem conhece influenciam a nossa decisão. Vou dar um exemplo. Está muito frio em São Paulo, a gente até conversava aqui fora do ar, quase congelando lá. Sentei com a minha esposa na frente do computador e falou, vamos comprar um aquecedor. Gostei de um modelo e chamei a Fabiana, minha esposa, e o que você acha desse daqui? Ela falou, Eric, vamos olhar a opinião dos outros. Aí a gente desceu um pouquinho e estava lá, nem pensar, esse aquecedor é uma fria. Falou, não, vamos ver outra, é jogar dinheiro fora. Ela falou, Eric, você querendo comprar esse? Pois é, também. Ao mesmo tempo, pode ser positivamente, Cláudio. Outro dia a gente estava indeciso num hotel, olhamos três ou quatro opiniões de outras pessoas que a gente nem conhece, mas eles elogiaram tanto que a gente decidiu ficar lá e realmente era muito bom. Que maravilha. Quero agradecer muito que a presença do Eric Pena, palestrante, veio alinhar e trazer essas informações importantes para o setor do comércio, para o empresariado local, a convite do SEBRAE e também da ADEL, que é a Associação para o Desenvolvimento aqui da região. Eric, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à nossa cidade. Eu que agradeço, Cláudio, pela oportunidade e um agradecimento muito especial ao SEBRAE, que é a casa da solução. Se você tem algum problema, busca alguma coisa, não sabe aonde, procure o SEBRAE da sua cidade, da sua região. Com certeza ele tem muitos exemplos e histórias que podem lhe ajudar. Um grande abraço e até a próxima. Tá joia. Bom, gente, a palestra do Eric acontece na noite desta quinta-feira aqui na cidade. Esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco. Envie sugestões para o número do WhatsApp, que está aí, 998-506060. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo nas redes sociais no facebook.com.br tvc Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.